Dois golpes, eu digo, como orelha de um coelho. Olha, essa é uma orelha e aí outra orelha. Golpo do Suíço e o gosto de acabar. Agora vamos fazer a travessia, nosso éxito ao deserto, por túnel, como eu falei, deixando o continente africano e vamos ao continente asiático. Porque esse deserto, no final, se cerca de quilômetros quadrados, está na Ásia. E aí, de uma travessia, vamos descer a Oyun Moussa. Moussa é Moisés. Oyun quer dizer ponte de água. Quando Moisés, o povo hebreu, já saiu do Egito, do deserto, Moisés conseguiu, com seu cachado, cavar doze poços de água para cada tribo. E aí, esse lugar, Mara. E aí, lugar sagrado, Mara. Logo, nós vamos descer, esta cidade, Sudur ou Ras Cedro. Vão achar uma carta, um caminho, diga, Ras Cedro ou Sudur. Logo, vamos descer mais, até Abus Nima, outro velarejo nos desertos. Até chegar aqui, ó, Santa Catarina. Então, a gente vai ir ao litoral do Mar Vermelho. Esse faz parte todo do Mar Vermelho. Mar Vermelho, aí. Vamos caminhar ao litoral do Mar Vermelho. Logo, entrando novamente no deserto. No coração do deserto. Onde está a cidade da Santa Catarina. E o Monte Sinai, onde o Moisés recebeu as tábuas. Aí, vamos fazer nossa meditação, se Deus quiser, na hora do pôr do sol. Logo, sairemos desta cidade. Olha. Sairemos desta cidade. Para Darab, que está no volto já, do Akabam. E nós vamos subir a Moeba, um porto importante para a pregrinação do povo muçulmano, do povo cristão. E aí, nós vamos subir mais até a cidade de Taba. A Taba está aqui. Depois de manhã, se Deus quiser, vocês já vão atravessar esta cidade. Lá do inicio, ao lado australense, e aí vão entrar na cidade de Israel. Então, olha o canal do Suez. Está ligando dois mares. Esse Mar Vermelho, esse é o canal. Que vai até o Mar Mediterrâneo, como eu falei, 193 quilômetros de Cumbria. Aqui, esse maquete, também nos ajuda a entender mais informação. Olha, a gente chegou do Cairo. Vamos pelo... Estamos agora na cidade de Suez. Esse é o túnel. Olha, chama-se Ahmed Hamdi. O nome do túnel. Um dos mártires da guerra de 1973. E aí, vamos, como eu expliquei no mapa, vamos entrar no deserto do Sinai. Olha, tem caminho aqui. Os barcos estão fazendo a travessia do Mar Vermelho para o Mar Mediterrâneo, que está aqui ao norte. Tinha um outro jeito. Tinha um outro jeito.